Aproveito também para agradecer ao Mãe Cardoso e ao Paulo Pereira por me aturarem, digamos, nestes projetos sem nome. O próximo poema musicado, e espero afinado, será o intervalo. Não tem pandora, é isso? É um bocadinho pesado. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. As joias têm uvas, as mãos têm folhas. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. Desculpa lá a mãe, devia ter dito para trazer os auriculares. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.